Esse tema de dosimetria das penas tem inúmeras questões para serem discutidas. É um tema que eu acho hoje riquíssimo. Eu trouxe só alguns exemplos bem práticos para a gente ver o tipo de problema que existe na dosimetria e na forma como a Anatel tem calculado algumas multas. Eu vou tratar só de três temas hoje. A questão da receita operacional líquida da incorporadora, quando existe uma operação de incorporação entre empresas e telecomunicações. Algumas questões relacionadas a direitos e garantias dos usuários e a metas de qualidade. Esses dois temas são bastante expressivos, você tem multas bastante grandes envolvendo DGU e qualidade. A questão da incorporadora. Qual que é a situação fática? Uma empresa comete uma determinada infração, após o cometimento da infração ela é incorporada por outra empresa de telecomunicações e, após a incorporação, a Anatel decide, então, aplicar a multa em primeira instância, não existe multa aplicada ainda, com relação àquela infração que foi cometida antes da incorporação. Nesses casos, qual tem sido o entendimento da Anatel? Ela calcula as multas levando em consideração a condição econômica da empresa incorporadora. Então, nas fórmulas, ela pega a rol da incorporadora, que nesse caso já vai ter, provavelmente, sido o somatório da rol dela com a rol da incorporada, e calcula a multa, desta forma, por uma infração que foi cometida lá pela empresa incorporada. Quais são as justificativas que a Anatel dá para esse entendimento? São dois. Primeiro, é que a rol tem que ser a rol do momento da sanção. Isso é um artigo que está lá no RASA, e não o momento da infração. E a justificativa que ela dá para utilizar a rol do momento da sanção e não da infração é uma analogia que ela faz com o direito penal. Se você pegar a jurisprudência, que trata sobre a fixação de pena em dias multa, no âmbito penal, a jurisprudência diz que o juiz tem que levar em consideração, ao fixar o valor do dia multa e a quantidade de dias multas, a capacidade econômica do infrator no momento da prolação da sentença. O interessante desse argumento é que, quando você vai invocar o direito penal para aplicar a retroatividade da norma mais benéfica, que vai ser discutido daqui a pouco, ela diz que não, aí o pado não está sujeito ao direito penal. E o segundo argumento que a Anatel utiliza é o de que a incorporadora sucede a incorporada em direitos e obrigações. Isso está lá na lei das SA, também está no Código Civil. Qual é o problema, ou quais são os problemas desse entendimento? Você tem três ordens de questões aí. Primeiro, são as questões jurídicas. Esse número que está nesse slide é o número de um processo da NET, que está tramitando lá na Justiça Federal de Brasília, onde ela está discutindo exatamente isso. A NET tinha comprado uma outra operadora TVACA, acho que era a Vivax, e ocorreu exatamente isso que eu falei. E a sentença foi procedente, anulando a multa, e o argumento que o juiz utilizou foi o de que houve uma mora da administração entre a data do cometimento da infração e a data da aplicação da sanção, nesse ínter, e houve incorporação, e o administrado não pode ser prejudicado pela mora da administração. É um argumento válido, é, mas eu não acho que seja o melhor, mesmo porque, dependendo da situação, você não pode não ter uma mora tão bem caracterizada, especialmente se você leva em consideração os prazos que a administração tem para decidir, que estão na lei de processo administrativo. Tem outros dois argumentos que eu acho que são mais interessantes. O primeiro é, o segundo, aqui seria a questão da abrangência. Se você tem uma empresa que tem uma atuação local ou regional, e ela é incorporada por uma empresa que tem uma atuação nacional, e você utiliza a rol da incorporadora e não da incorporada, você acaba sancionando aquele dano, como se ele tivesse uma abrangência muito maior do que ele realmente teve. O que, ao meu ver, viola o artigo 176 da LGT, que diz que a multa tem que ser proporcional ao dano. E o terceiro é que o 179 da LGT, ele é bastante claro no sentido que a condição econômica que tem que ser aferida é a do infrator. Infrator é quem comete a infração, não quem vai ser responsável pelo pagamento da multa que vai decorrer da infração. Quem é o infrator? O infrator aí é a empresa incorporada. Foi ela que cometeu a infração, não a incorporadora. Segundo, você tem questões aí de ordem contábil. Eu não sou um expert em contabilidade, mas, até onde eu sei, você não tem nem como contabilizar isso. Porque, ainda que a empresa tenha um parecer de risco, dizendo que a perda daquela infração é provável, e ela queira contingenciar esse valor, ela vai ter que contingenciar com base na rol dela. Não tem como você fazer uma contingência baseada no evento futuro. Falar assim, então, se eu continuar do jeito que eu estou, sozinha, com a minha estrutura societária atual, eu provisiono o X. Se eu for incorporada pela empresa A, a provisão é Y. Se eu for incorporada no futuro pela empresa B, é Z. E aí por diante. Então, você não tem nem como contabilizar isso. E, terceiro, apesar de você não conseguir contabilizar isso, você tem uma questão que é mercadológica. Por quê? Porque, se eu estiver advogando para uma empresa compradora, eu tenho que alertá-la desse risco. Ao fazer a do DILIS, de avaliar o risco, o passivo regulatório da empresa incorporada, e eu detectar uma infração que já foi cometida, um padro foi instaurado e a multa não foi aplicada, e o comprador pedir para eu fazer uma avaliação de qual é a multa que ele vai ter que pagar por aquilo, eu tenho que fazer esse cálculo com base na roda incorporadora. Qual é o efeito disso? Isso destrói o valor das empresas. Eu lembro de ter visto uma palestra, o João Moura não está aqui, não. Eu não vi. O João falando assim, olha, o sonho de toda pequena é ser comprada por uma grande. No limite, esse entendimento da Anatel destrói esse sonho. Por quê? Porque, se você pegar uma empresa muito pequena, que tenha cometido uma infração sistêmica, nós vamos falar de infração sistêmica do DGU, por exemplo, que tem umas multas muito altas, e eu tiver que calcular esse passivo com base na roda incorporadora, pode ser que o negócio não faça mais sentido. Então, no limite, a Anatel vai estar inviabilizando fusões e aquisições no setor com esse entendimento. Segundo ponto, DGU. Acho que muitos aqui conhecem a portaria 791, do Conselho Diretor, que estabeleceu a metodologia para cálculo de multas por infrações da direitos e garantias dos usuários. O que eu chamo a atenção aqui é que, logo no começo, a portaria é bastante clara, no sentido que ela deve ser utilizada apenas quando houver a constatação exata, exata, da quantidade de usuários que foram afetados por uma determinada conta da empresa. E aqui, quais são as questões? Como é que ela faz isso? Essa é a fórmula de cálculo da multa. O A é a quantidade de usuários atingidos, o número exato que ela deveria apurar de usuários atingidos. O T é a quantidade de usuários totais da base, levando em consideração o serviço que estava sendo prestado. Os outros fatores eu não vou discutir aqui. Bom, quais são as duas questões que eu queria colocar aqui sobre o DGU? Primeira, a Anatel vem utilizando essa metodologia para infrações que ela chama de infrações sistêmicas. O que é isso? Ou a Anatel detecta que um procedimento da empresa está errado, ou ela faz uma amostragem de uma determinada base de usuários e verifica que aquela infração se repetiu em grande parcela dessa base, e aí ela entende que essa infração não está restrita a um, dois ou três usuários determinados, essa infração teve o potencial de atingir um universo muito maior de usuários, e aí ela considera que essa infração é sistêmica. O que isso significa? Ao considerar ela a infração sistêmica, ela coloca o A igual ao T. Ou seja, ela multa a empresa como se aquela infração tivesse sido, tivesse atingido toda a base de usuários dela, ou seja, o que tem sido de máxima que a fórmula permite. Então, o primeiro ponto é, se a própria metodologia diz que ela só pode ser utilizada quando você souber o número exato de usuários atingidos, como é que eu posso utilizar essa metodologia a partir de uma pressuposição de que toda a minha base de usuários foi afetada. Acho que isso é um problema. Mas o problema mais grave é o seguinte, nem toda, nem toda falha de procedimento interno das empresas atinge necessariamente toda a base de usuários. Então, vou dar alguns exemplos. Problemas envolvendo régua de cobrança de pós-pago. É óbvio que isso atingiu o pós-pago, estão falando o quê? É de 20% a 30% da base. E a régua de cobrança, as condutas e, portanto, as infrações, começam quando há uma inadimplência. Então, você tem que tirar, dentro da base de pós-pago, quantos por cento dos usuários ficam inadimplentes. E que aí dispara a régua de cobrança, as obrigações de notificação, de bloqueio parcial, total, e daí por diante. Isso é uma fração da base de usuários. Outros exemplos. Você tem uma regra no regulamento do STFC, que fala que, se o equipamento terminal do usuário for afetado por uma descarga elétrica, você tem que indenizá-lo. Já peguei um caso assim. Quantos por cento dos usuários da base que tem o telefone fixo queimado por uma descarga elétrica? É 100% da base? Evidentemente que não é. Então, o que eu tenho advogado é que você tem que fazer uma distinção entre infrações procedimentais e infrações sistêmicas. E, quando você tem uma infração procedimental, você tem que, de alguma forma, procurar determinar qual é o universo de usuários que foi efetivamente, ou até mesmo potencialmente, afetado por aquela infração. Não dá para você pressupor que foi a base toda. Se você continuar, se você até continuar multando toda a infração procedimental, como se fosse sistêmica, ela vai acabar, ela continua violando um 7,5 ou 7,9. Por quê? Porque você está multando com a intensidade máxima em infrações que atingiram universos diferentes de usuários. Eu acho isso superquestionável. E, por fim, as questões relativas à qualidade. Essa é a fórmula de cálculo das multas em relação às metas de qualidade? Tem quatro pontos aqui que eu quero discutir rapidamente. O primeiro ponto é, na fórmula, diz que o valor base é a quantidade, o número de descumprimentos, que são os meses em que houve descumprimento da meta, dividido por 12. Bom, 12 deveria ser 12, mas não é. Quando vocês leem a 7,8,4, já falam que esse número de descumprimentos, é a quantidade de meses em que houve descumprimento, dividida ou analisada dentro de um período de análise. E esse período de análise pode ser inferior a 12 meses. Isso acontece especialmente quando você tem uma mudança de regulamento, e aí um novo regulamento entra em vigor, ou passa a ser exigível no meio do ano, ou então quando uma empresa nova entra em operação em determinados CNs no meio do ano. Então, o que a Anatel fala? Ela fala que o período de análise aqui não foi um ano inteiro, foram seis meses, por exemplo. Então, ela substituiu 12 pelo número de meses do período de análise dela, e isso muda o valor da multa. Então, a multa, ela passa a variar, não mais com relação à quantidade de meses em que a empresa descumpriu o indicador, mas cinco mais no tamanho da régua da Anatel. Se ela mediu os 12 meses, não é um valor. Se ela mediu seis meses, para aquela mesma infração, a multa dobra. Segundo ponto aqui, que o tempo é pouco, fator de gravidade. Ele pode ser um, dois ou cinco, dependendo da natureza da infração, se ela é leve, média ou grave. O Rasa diz que um dos critérios para você determinar que a multa de natureza grave é a quantidade de usuários atingidos. Para que ela seja grave, essa quantidade tem que ser significativa. O que é a quantidade significativa de usuários? Não tem definição. Se alguém souber onde está a definição de quantidade significativa, me avisa, porque eu estou procurando, ainda não achei. Eu já vi, pelo menos, duas fórmulas diferentes que a Anatel utilizou em casos concretos para calcular o que é a quantidade significativa. Mas, quando ela vai multar as empresas por descobrimento de metas, ela coloca que a natureza é grave de cima a baixo para todos os CNs, porque isso afetou uma grande quantidade de usuários em todos os indicadores, em todos os CNs, de forma indiscriminada. Acho que está errado. Isso aqui tem que ser revisto. Tem que fazer uma análise. Primeiro determinar o que é uma quantidade significativa de usuários, e depois fazer uma análise caso a caso no indicador, no CN. Agora, os dois últimos pontos, que eu acho que são os mais interessantes, são os mais legais do ponto de vista da discussão, mas são os mais ilegais do ponto de vista jurídico, são o desvio e a tendência. O que é o desvio na fórmula? A ideia, por trás do desvio, é medir o quanto a empresa se afastou da meta, e quanto mais longe você estiver da meta, maior tem que ser a sua multa. Faz sentido o desvio? Faz. Tem base ilegal? Tem. A multa tem que ser proporcional ao dano, ao usuário, ao serviço. Qual é o problema do desvio? É a forma como ele é calculado que o torna ilegal. Por quê? Porque, de acordo com a metodologia, para calcular o desvio, a Anatel tem que fazer uma média de todos os indicadores do período. Vamos pensar que o período aqui é o ano. Então, ela pega, para calcular uma média, todos os meses. Não só aqueles em que você descumpriu a meta, mas também aqueles em que você cumpriu a meta. Tira uma média, e essa média ele compara com a meta e vê o quanto você se distanciou. Só que você pode ter se distanciado para baixo, como você também pode ter se distanciado para cima, na hora que ele pega todos os indicadores. E aqui eu fiz uma simulação, só para vocês verem o efeito disso. Pegando aqui o SMP4, que é um indicador famoso, cuja meta é 67%, e ele é do tipo proporção, porque o numerador está contido dentro do denominador. No primeiro cenário, a empresa descumpriu o indicador em janeiro. Vejam bem, a meta é 67%, em janeiro o indicador foi 60%. Nesse caso, a média é 66,42%, eu tenho um desvio de 0,87%. Quando eu jogo na tabela, que está lá na 784, o desvio é 1%. Agora, vamos imaginar que a empresa descumpriu o indicador em janeiro, mas ela resolve investir e melhorar a rede dela. E aí, de fevereiro a dezembro, ela sobe o indicador para 70%. Isso eleva a média para 69%, eleva o desvio para 3%, e ele passa a ser 2%. Ou seja, por conta daquele mesmo descumprimento de janeiro, que foi 60%, a multa agora dobra, porque eu subi e fui além da meta nos demais meses. E vai ficando pior. No terceiro cenário, quando ela sobe para 72%, o desvio já é 3%, se ela subir para 75%, o desvio passa para 4%, e se ela, acima de 83%, nesse caso, ela tem um desvio 5%. Qual o problema disso? São dois. Primeiro que você tem uma fórmula que desincentiva a melhoria da qualidade da rede. Porque se eu fosse uma empresa, eu falaria, eu descumpri aqui em janeiro, não melhora muito o indicador, não. Porque se você for muito além da meta, você vai receber uma multa muito maior por conta daquele descumprimento que você teve em janeiro. Não é? E isso acaba fazendo com que melhorias de qualidade impliquem em multas maiores. Gente, isso não tem o menor sentido. Desculpe, isso não para em pé. Se você chegar para o juiz e falar, excelência, eu fui multado porque eu melhorei a qualidade da rede, ele vai falar, não, espera aí, como é que é isso? E isso, acho que uma perícia, você consegue demonstrar facilmente. Vocês me corrigem depois se eu estiver errado. E, por fim, meu tempo está esgotado, tem muita coisa para falar, mas só deixa eu falar da tendência. O que é a tendência? A Anatel mede a evolução do indicador dentro do ano. Então, a tendência pode assumir os valores um, dois ou três. Ela é um se ela for convergente, no sentido de você passar, você estava descumprindo o indicador e passou a cumprir. Ela é dois ou estável, se você estava descumprindo e vai continuar descumprindo. ou ela pode ser três, se ela até perceber que você estava bem no começo do ano, mas depois você passou a descumprir o indicador e você está se distanciando cada vez mais da meta. Como é que ela mede isso? Tem uma fórmula do Excel que se chama inclinação e tem, se você jogar no gráfico lá, tem uma, cria a linha de tendência, ela cria essa linha e depois ela mede o ângulo. Dependendo do ângulo e se do tipo de indicador, se for quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor, ela te diz se a tendência é um ou dois ou três. Se aqui a tendência for mais ou menos horizontal, ela é dois, o fator é dois, e isso são multiplicadores. A tendência passa de um para dois, a multa dobra e se passa para três, ela triplica. E se ela estiver se afastando da meta, essa aqui é uma simulação que eu fiz com o SMP1, como é que a meta é 95%. Bom, aí vamos, por exemplo, no caso concreto. Peguei aqui um exemplo de SMP3, meta 95%, indicador do tipo proporção, quanto maior, melhor. Vamos imaginar o primeiro cenário. Primeiro cenário, a meta é 95% e houve um descumprimento em janeiro. A meta ficou abaixo. Era 95% e ficou 85%. A inclinação da reta em radianos. Essa aqui está aí, mais ou menos 22 graus, pela tabela da uma tendência igual a 1. Agora vamos imaginar no segundo cenário que o descumprimento não foi em janeiro, ele foi em junho. Todos os outros meses eu cravei a meta. Mas, em vez de ter descumprido em janeiro, eu descumpri em junho. Isso muda o ângulo da reta e a tendência passa a ser 2, a multa dobra. Porque, em vez de ter descumprido o indicador em janeiro, eu descumpri em junho. E fica pior. Se, em vez de descumprir em junho, eu descumpri em dezembro, a tendência triplica. Então, esse fator tendência faz com que a multa varie segundo o mês do ano-calendário que você praticou a infração. Não tem racionalidade alguma a isso. Eu acho que o fator tendência, além de não possuir base legal, ele viola um princípio da racionalidade, porque não tem fundamento, razão por trás desse tipo de variação, porque faz com que a multa varie conforme o mês. E infrações cometidas no segundo semestre do ano recebem multas muito maiores do que as cometidas no primeiro. Por quê? Porque é Natal. Bom, e aí, só para encerrar, o último slide. É o último slide mesmo. E nas ações judiciais que eu tenho atuado e questionado essa questão do fator tendência, eu tenho feito uma analogia. Quem já teve oportunidade de pegar uma petição inicial minha já deve ter feito isso. Eu falo, excelência, imagine o seguinte. Vou imaginar que um serial killer, que ele fosse sancionado pela Anatel. Qual é a meta? A meta é não matar. No primeiro cenário, o nosso serial killer cometeu 12 homicídios no primeiro semestre e nenhum no segundo. Então, a tendência é convergente. Estava matando, deixou de matar, convergiu, tendência igual a um. Beleza. Agora, vamos imaginar que, no segundo cenário, o serial killer, em vez de cometer os 12 homicídios no primeiro semestre, ele cometeu um por mês. Continuam sendo 12 homicídios. Bom, esse cara tem uma certa regularidade, então a tendência dele é estável. E aí, por conta disso, por conta daqueles mesmos 12 homicídios, ele vai receber o dobro da pena. Agora, se no começo do ano ele estava tranquilo, e, no segundo semestre do ano, ele passou a matar um monte de gente e ele cometeu os 12 homicídios no segundo semestre, esse cara está ficando fora de controle. Você tem que matar, mata logo. É, mata logo no janeiro. Mata logo no janeiro. E aí, a pena dele triplica. Desculpa, mas não tem que me convença que esse negócio está certo. A gente já tem casos em que a prensa judicial está feita, mostra esse efeito, estamos esperando para ver o que o judiciário vai dizer. São só alguns exemplos, eu fico à disposição de vocês para outras questões. Então, vamos lá.